Eu não sou o maior nerd de teclados que você vai conhecer, mas eu tenho experimentado vários modelos diferentes ao longo dos anos Cada qual aí com seus pontos positivos e negativos e muitos deles eu reportei aqui as minhas experiências no canal O último modelo que eu vim utilizando aí no último ano inteiro praticamente foi o Kikron K4 É um trava-língua muito bom inclusive Tem vídeo sobre ele aqui no canal e como eu coloquei aqui no título, realmente ele era um teclado quase perfeito Mas se ele era quase perfeito, por que eu decidi testar esta preciosidade aqui, esse pequeno notável chamado Nufi Air 75, ou 75? Será que ele é melhor que o Kikron? Para que servem essas luzes aqui que aparecem em cima? Seria esse o teclado com as melhores conexões que você já viu? Grandes perguntas que tem grandes respostas e o apoio da Tribe Que está com um projeto muito legal em parceria com o Google for Startups e o Instituto Vamos Que Vamos Esse projeto aí visa a transformação profissional de 200 pessoas negras em situação de vulnerabilidade em 2022 Oferecendo uma formação de excelência em tecnologia focada ali no desenvolvimento web Que é a especialidade da Tribe, duração de 12 meses de curso Além do treinamento mais tradicional, também serão ofertados treinamentos exclusivos em tecnologias Google Além daquele networking profissional com a rede de startups que o Google for Startups apoia Ajudando aí os participantes a se posicionarem no mercado E olha só que legal, ainda existe a possibilidade de rolar aquela ajuda de custo mensal Que pode chegar a mil reais Mas o número de vagas é limitado e existem alguns pré-requisitos para você poder participar Eu vou deixar o link aqui na descrição para você poder saber mais e conhecer todas as condições Realmente pode ser uma oportunidade de mudar de vida, confere aí Eu não sei quanto a vocês, mas eu adoro o som das teclas de teclados mecânicos em geral No digital assim, algumas mais do que outras E o Nufi Air 75 com switches Gator on Brow tem um toque e um som que eu simplesmente adorei A gente ainda vai falar mais sobre isso, mas primeiro deixa eu te mostrar por que esse é um teclado especial E por que ele é um dos reis da conectividade O próprio nome dele já nos diz algumas coisas se você prestar atenção Nufi Air 75, ele é um teclado 75% Ou seja, ele não tem o teclado numérico como o Keychron K4 tem E a densidade de teclas é um pouco maior do que o Wooten, outro teclado que eu adoro e costumo utilizar para jogar geralmente Tem basicamente as mesmas quantidades de teclas, inclusive, só que mais espaçadas ali o Wooten O Air do nome é justificável pelo tamanho e pelo peso São cerca de 500 gramas, basicamente, com mais ou menos 31 cm de comprimento Por mais ou menos uns 13 cm de largura É um teclado bem baixinho, com apenas 1,5 cm de altura aproximadamente Ele também é um teclado low profile, com as teclas baixinhas, como você deve ter percebido Essa aqui é a diferença de uma das teclas dele para uma das teclas do Keychron K4 Que tem aí um estilo um pouco mais tradicional A minha vontade de usar um teclado low profile e com teclas um pouquinho mais largas assim Tem um culpado muito claro O MacBook Air que eu comprei há algum tempo e também tem vídeo sobre ele aqui no canal Eu simplesmente adoro digitar naquele teclado Tecnicamente, o teclado do MacBook é ainda mais low profile do que o NuFi oferece Mas ambos têm algumas características similares, como o traveling pequeno ali para ativação das teclas Inclusive, o pessoal da NuFi até faz uma propaganda ali dele para usar em cima de laptops, de MacBooks Porque ele tem uns pezinhos emborrachados para ser colocado assim em cima do computador sem danificar Ok, tá bom, né? Pode ser que alguém use assim Apesar de provavelmente ele não ter sido pensado para o MacBook Air necessariamente em termos de tamanho Ele até dá para usar se quiser Mas francamente eu não fui atrás do NuFi Air 75 para colocar em cima do meu MacBook Claramente eu fui atrás dele porque ele é um teclado para fãs de anime Você vai entender quando vê a caixa O NuFi Air 75 é um teclado mecânico e que tem... o que é isso aqui? Uma mascote? Ou seria uma garota propaganda? Diferente? Inclusive eles mandam para você alguns adesivos dela e até um mini pôster Eu acho que essa é a parte mais nonsense do kit que vem com ele Mas vem muita coisa no kit, então vamos explorar aqui um pouquinho Juntamente com o teclado você recebe um montão de coisas que você pode ou não comprar junto na real Sua escolha, mas os perks adicionais incluem um kit extra de keycaps O padrão dele tem aí essas brancas que eu resolvi deixar por gostar do visual E também para testar se seria algo que iria sujar com facilidade Infelizmente não parece ser o caso Mesmo assim você tem as alternativas em cinza se você preferir Vem também algumas teclas extras para você usar no Mac ou no Windows Com teclas de Command, Option, Alt e Super Temos também ali pés emborrachados extras E aqui depende dos switches que você escolher Eu escolhi os Gatoron Brown Mas eles te mandam também um Brown Extra, um Red e um Blue Para você ver a diferença entre eles Para você trocar as keycaps ou trocar os switches Já vem uma ferramenta dupla ali na caixinha que serve para os dois Além disso, ainda nós temos dois suportes magnéticos Para você poder colocar embaixo do teclado Para alterar ali um pouquinho a altura dele, o ângulo da digitação Nós ainda temos um cabo USB que vem junto com ele Que serve tanto para você usar o teclado cabeado Quanto para carregar a bateria dele Para você usar o wireless A bateria de 2.500 mAh que ele tem O que abre para a gente até um novo tópico aqui sobre o teclado Se você olhar na parte traseira do R75 Nós temos uma conexão USB-C Que permite que você use qualquer cabo comum Para fazer essa conexão O que é algo bem legal Bem excelente na realidade E nós temos alguns interruptores na parte traseira Para alterar entre o modo Windows e o modo Mac OS Mas fica tranquilo que eu vou falar aí em breve Como foi a minha experiência com o teclado no Linux também O outro interruptor serve para você escolher entre o modo cabeado O modo desligado e o modo wireless Aqui é um ponto de grande destaque para mim Como eu mencionei no início Esse aqui é um dos reis da conectividade entre os teclados que eu já pude testar Olha só, você pode utilizar ele cabeado como qualquer teclado comum Ligado via USB Você pode usar ele via wireless com um dongle Que também vem na caixa Que é o modo que eu mais gosto de usar E que eu acabei utilizando mais inclusive Além disso, ele pode se conectar até 4 dispositivos Bluetooth diferentes Incluindo smartphones e tablets Basicamente você segura a tecla de função E um dos números de 1 a 4 para fazer o pareamento Que acontece de uma forma bem rápida Repara que quando o teclado está ali no modo de pareamento A luz do LED esquerdo fica piscando Então ele indica para você que ele está no modo pareamento Caso você use o dongle também O número 4 fica para conectar com o computador que tiver com o dongle Reduzindo para 3 os dispositivos Bluetooth simultâneos Mas que ainda assim é bastante coisa Falando nessas luzes aí Elas não estão aí só para enfeite Só para estilo Além dessa questão do Bluetooth O teclado acende uma luz diferente Conforme o modo que você usa No modo Windows ele fica azul por alguns segundos No modo Mac o LED direito fica branco por alguns segundos Te ajudando a visualizar em que modo o teclado está O LED esquerdo fica branco Quando você está com o caps lock ativo E você pode consultar a bateria do teclado Pressionando a tecla de função E o backslash ali ou a tecla de pipe Verde ele está entre 50 e 100% Laranja significa que ele está entre 10 e 50 E vermelho 10% ou menos de bateria Ele tem backlights aí com RGB Então você tem vários modos Eu não sei se eu contei errado ou certo aqui Mas me pareceu 21 modos diferentes Que você pode trocar utilizando FN As setas para as laterais Para mudar as cores E o modo de animação das cores Com FN para cima e para baixo Você troca a intensidade das luzes Outro detalhe diferente que o teclado tem É que ele tem essa teclinha aqui Que no Windows serviria para você chamar a Cortana Mas que não tem função no macOS ou no Linux Poderia chamar Siri no macOS Mas não faz isso, né? Aliás, esse é um bom momento para eu falar Sobre minha experiência digitando com ele Da duração da bateria E do uso dele com o Linux também, né? Apesar de não estar escrito em nenhum lugar Que seria um teclado com suporte a Linux Curiosamente, ele funciona perfeitamente bem Todas as teclas de função para regular o volume Brilho, todas funcionam perfeitamente A tecla da Cortana é na realidade um atalho para o Super C Que é o atalho do Windows padrão lá para a Cortana Então você pode remapear ela nas configurações do sistema Eu costumo utilizar o PopOS aqui Para fazer as coisas do meu dia a dia nesse computador E eu configurei ele para abrir o Google Chrome Mas você poderia colocar para qualquer software na realidade Ou para qualquer outra coisa que você queira Para abrir o terminal, para fazer alguma ação na interface Para mostrar as janelas abertas, enfim, sua escolha O no final parece ter um software para você instalar Para configurar alguma coisa no Windows, no Mac, no Linux Não sei se isso vai se manter no futuro Mas eu confesso para vocês que eu até prefiro dessa forma Uma forma mais simplificada de usar a tecnologia, as coisas Eu sinto até um pouco de falta disso Hoje em dia qualquer periférico que você compra Tem um driver, um software para você instalar extra ou qualquer coisa assim Em todos os sistemas que eu testei No Linux, inclusive, não tem nada que precise ser configurado de extra Ao contrário do Kikon K4 Como eu mencionei lá no vídeo de review dele Que eu precisava criar um arquivo de configuração Para habilitar as trevas de função e tal Eu não tinha mencionado ainda Mas junto com o NuFi R75 Você também pode levar esse case Para quem gosta de trabalhar usando tablet Ou quer levar o teclado por aí Para proteger ele Para trabalhar num café, sei lá, alguma coisa assim Ele tem um arranjo muito simples, bem funcional Só não é muito bem pensado para quem for usar Com os pezinhos magnéticos ligados ali Atrelados ao teclado Porque claramente eles têm cavidades Para comportar apenas os pezinhos emborrachados padrões E fechar esse case aí com os pezinhos magnéticos colocados Faz com que a linha superior das teclas seja pressionada O que com certeza não é o ideal Logo que o teclado chegou ele tinha um pouco de bateria Então parecia inclusive estar acima de 50% Essa bateria aí foi para baixo de 10% Em mais ou menos uns dois dias de uso regular Só que eu não sabia, né Não sei quantos por cento realmente a bateria estava Quando ele chegou Provavelmente não estava carregada totalmente Eu carreguei essa bateria no dia 16 de julho Por um tempo que eu achei conveniente Acho que foi nem uma hora ou alguma coisa assim E até agora ela parece estar acima de 50% Já que a luz continua indicando verde Segundo o site da NuFi Ele tem 48 horas de bateria em um estado de uso ininterrupto Isso até me pareceu pouco tempo à primeira vista Mas a realidade é que você não fica usando o teclado assim, né Pressionando várias teclas simultaneamente todos os dias ininterruptamente Mesmo que você digite muito, como eu, a intensidade é variada ao longo do dia E são grandes as chances de você não digitar por pelo menos algumas horas durante o dia Nem que seja quando você está dormindo, né Então, francamente, se a bateria durar entre 20 e 30 dias Eu não vou achar tão ruim assim Especialmente porque a recarga me pareceu bem rápida também E você pode ligar ali em qualquer USB Para carregar e continuar usando normalmente via wireless Eu aviso vocês quando a bateria acabar lá no meu Instagram, tá? Então, quem tiver curiosidade, segue lá Porque pode ser que demore um pouco Eu sei que teclados que usam pilha, geralmente Alguns que eu tenho aqui, costumam durar até meses a bateria Vamos ver como é que o NuFi se sai Ou talvez você até odeie teclados wireless e vai querer usar sempre conectado via cabo E aí, essa nem é uma preocupação sua Mesmo assim, o tecladinho aí tem vários defeitos pequenos, talvez Que não sejam new breakers necessariamente Mas que são elementos que poderiam ser melhores E cabe a você julgar se é uma coisa que você tolera ou não A versão mais cara do NuFi R75 Com todos os extras que eu mostrei aqui Teclas, case e tudo mais Sai por um pouco menos de 150 dólares O que na conversão hoje dá um pouco mais de 800 reais Eu tive que importar ele, eu não fui taxado, felizmente Mas demorou um pouco mais de um mês pra chegar Então, é bom considerar seus fatores sempre, né? Quando você for importar um eletrônico qualquer Pelo que eu observei, o concorrente da Kikon pra ele Que eu nunca testei, já que o modelo que eu tenho é um pouco diferente Me parece ser esse K3 Também mecânico, com backlight, switch hot swappable Low profile, 75% também, com 84 teclas É praticamente um cloning nesses recursos Esse teclado da Kikon, ele pode custar em torno de mil reais Mais ou menos, às vezes menos Quando tá dentro de alguma promoção Ou seja, dentro desse mercado de teclados mais premium O NuFi tem um valor competitivo Especialmente se você considerar o NuFi sem os extras O que faz com que o preço dele caia pra menos de 600 reais O que ainda é bastante dinheiro pra um teclado Mas é mais acessível do que o Kikon lá Ou menos caro, sei lá Apesar de bem feita, eu acho a construção do NuFi não excelente também Apesar dos pés magnéticos, eles não são muito fáceis de encaixar Talvez o ímã pudesse ser um pouco mais forte, não sei No próprio case, ele tem alguns ímãs também Mas eles não conseguem prender o teclado com firmeza A ponto de você conseguir levantar o case com ele Que é uma coisa que normalmente acontece nesse tipo de setup E ocorre assim com outros modelos Ainda que ele tenha parte da estrutura de alumínio ali ao redor A parte de baixo é plástico O que ajuda na questão do peso Acho que uma das intenções é essa, sem dúvida Mas torna ele também um pouco mais frágil Eu lembro que eu mostrei isso no vídeo da Kikon Onde eu dizia que era praticamente impossível você empenar o teclado Com aquela estrutura de alumínio que ele tem Se eu fizer força o suficiente com o Nufay Eu tenho certeza que eu consigo quebrar ele Ou dar uma boa de uma entortada Claro que ninguém sem consciência vai fazer esse tipo de coisa Mas são coisas importantes de se pensar Na hora de transportar o seu teclado numa mochila Por exemplo, se essa for a sua ideia de levar ele por aí Talvez comprar junto o case seja interessante Para proteger a integridade do dispositivo mesmo Esse é o tipo de investimento que você faz Mas quando você está lapidando o seu setup Eu não imagino, sei lá, alguém que está montando um setup baixo custo Recorrendo a esse tipo de equipamento assim à primeira vista Mas para você que está querendo aí entrar no mundo dos teclados low profile 75% O Nufay Air 75 é um ótimo concorrente E com um preço condizente aos líderes desse mercado É uma marca que eu passei a conhecer há pouco tempo na realidade E para mim já se tornou uma recomendação bem fácil Apesar de não ser perfeito como eu mostrei, como eu falei E de não ser para todo mundo também É uma das ótimas opções que o mercado traz hoje em dia Eu não joguei muito com ele Minha intenção era usar para produtividade mesmo Escrita e edição de vídeo Mas ele pode ser usado para jogos sem problema Apesar de não ser pensado para isso Talvez nessa área aí existam outros concorrentes Com características diferentes e melhores para você considerar Possivelmente até mais barato Se a intenção for jogar primariamente Dentro do mercado brasileiro Tem um teclado também que eu gostaria de testar um dia Que é o MX Keys da Ludtech Que parece ser bem interessante também Mas ele tem várias diferenças notáveis em relação ao Nufay Que fazem o Nufay para ser melhor A questão é que eu nunca testei esse MX Keys para ter certeza Então quem sabe a Ludtech ou a Kikrom Mande alguns desses modelos para a gente mostrar para vocês Enquanto isso, quem sabe você queira dar uma olhada no Wooting Que eu tinha mencionado antes Que é um ótimo teclado também com uma pegada um pouco diferente Ou então, na mesma vibe, quem sabe dar uma olhada no nosso vídeo A respeito do MX Master 3 O mouse ergonômico lá da Ludtech Eu vejo você no próximo vídeo Valeu e falou